Olá pessoal! Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu organizo o meu guarda-roupa desde o momento que eu tô tirando as coisas de dentro pra arrumar e limpar até o momento de eu tá colocando tudo de volta e mostrando pra vocês como eu organizo, como que eu dobro como que eu deixo tudo bonitinho e se vocês não quiserem conferir é só continuar assistindo esse vídeo Então pessoal o primeiro passo é tirar todas as roupas do armário. Primeiro eu tiro todas as peças que estão nos cabines e depois eu tiro as peças que estão dobradas, dobro elas novamente tudo pra depois eu limpar todo o meu guarda-roupa e deixar ele bem cheirãozinho Depois eu tiro todas as roupas de dentro do meu guarda-roupa antes de eu colocar elas de volta eu organizo elas todas na minha cama pra hora que eu terminar tudo e for organizar no meu guarda-roupa elas saem todas certinhas que estão bem arrumadinhas nos cabelos depois eu tiro todas as roupas de dentro do meu guarda-roupa todas as gavetas de dentro do meu guarda-roupa e vou organizando uma por uma com essas gavetas eu tiro todas as peças de dentro do seu paro o que vai pra um lado, o que vai pro outro, o que vai ficar numa gaveta, o que vai ficar na outra gaveta e depois eu vou arrumando elas do jeitinho que eu gosto linha, bem dobradinha as lanjeiras todas bem organizadas e principalmente uns pijamas bem dobradinhas e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.